De cor, Nixon, vira a lata Você me quer então, te quero sim Tem toda razão que eu tô afim Quem vai te pegar sou eu Mas sei que me quer também Tá escrito em seu olhar E você me quer também Não me sinta mais desfazar Vem, se eu dormir com você Vai ter que me aguentar Cuidado pra você não se apaixonar Cuidado pra você não se envolver Cuidado pra você não se apegar Te quero hoje aqui pra gente se perder Cuidado pra você não se apaixonar Cuidado pra você não se envolver Cuidado pra você não se apegar Te quero hoje aqui pra gente se perder Vem, vem, vem Você me quer também, 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 vem Vem, você me quenta, vem, vem, você me quenta, vem, vem, você me quenta, vem, vem, você me quenta É desse jeito que eu te satisfaço, ganho na minha, baby, um abraço Você e eu só fazendo amor, de que era agora não se cansa não Então, baby, vai se preparando, agora eu sou eu que tô no comando Cê tá pensando que tá me arrasando, não fica se grabando Cuidado pra você não se apaixonar, cuidado pra você não se envolver Cuidado pra você não se apegar, te quero hoje aqui pra gente se perder Cuidado pra você não se apaixonar, cuidado pra você não se envolver Cuidado pra você não se apegar, te quero hoje aqui pra gente se perder Vem, vem, você me quenta, vem, vem, você me quenta, vem, vem, você me quenta, vem, vem Você me quer, então vem, vem, você me quer, então vem, vem, você me quer, então vem, vem, você me quer, então Vou te pegar, vou te beijar louca, te abraçar e beijar na boca, eu não vejo a hora de você tirar a roupa Você me quer, eu te quero também, então vem, vem que vem, amo muito tudo isso 0800, cê gala no meu serviço, te busco de caramba, dinheiro não é problema Vamos direto na bordão pra esse cinema, você é minha maravilhosa, eu sou seu brava, és minha rosa Então vem, vamos logo fazer amor, sexo, me chame como flor Vem, vem, você me quer, então 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 vem, 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 Obrigado.